Bem-vindos ao Repórter África. A coligação PAI Terra Arranca, vencedora das eleições legislativas na Guiné-Bissau, compromete-se a formar um governo para todos os guineenses. Domingos Simões Pereira disse ser urgente a constituição de um executivo para poder solucionar os problemas que assolam o país, como a fome, a educação e a crise no setor da castanha de Caju. O político saudou ainda o povo guineense pela maturidade demonstrada durante todo o processo eleitoral. O líder da plataforma Aliança Inclusiva Terra Arranca afirmou que está-se a abrir uma nova página na história política do país e avançou que o futuro governo será para todos os guineenses. O governo que está criando pela plataforma da Aliança Inclusiva será um governo a pensar em todos os guineenses. Não será um governo para dar prémio àqueles que tiveram de nós ou a nós próprios. Será um governo a pensar nos guineenses e a resolver os problemas dos guineenses. Domingos Simões Pereira falou da necessidade de acelerar o calendário político sem pôr em causa os prazos legais e que haja disponibilidade de encurtar prazos, orduzir os tempos, para a investidura dos deputados e consequente formação do governo. Nós vamos dar uma particular importância à colaboração institucional. Quando se vive em democracia há um princípio de separação de poderes. Essa separação de poderes não implica a não comunicação nos lados. Portanto, temos vários poderes. Esses poderes têm que ser capazes de comunicar a favor do atendimento das expectativas do povo guineense. Para o político, é urgente resolver os vários problemas com que deparam a população guineense. A situação da fome não se pode prometer a sua resolução para depois da manhã ou para amanhã. Tem que ser resolvida hoje. E nós pensamos que é importante que o governo rapidamente comece a encontrar soluções para essa situação da fome. De igual forma, o povo guineense falou da dificuldade na comercialização da castanha de cajú. E é importante que esta campanha do ano 2022-2023 ainda seja possível salvá-la. Mas para isso vai ser necessária a colaboração de todos. Todos têm que colaborar para encontrarmos uma solução. O Executivo a ser formado pela PAI Terra Arranca pretende iniciar o ano letivo a tempo e fazer-lo funcionar sem interrupção e melhorar a prestação dos serviços de saúde. A Assembleia do Povo Unido, o Partido Democrático da Guiné-Bissau, liderado pelo até aqui primeiro-ministro Nuno Gomes Nabian, reconheceu os resultados das eleições legislativas na Guiné-Bissau, que dão vitória à coligação PAI Terra Arranca. Em conferência de imprensa esta sexta-feira, realizada na sede do partido em Bissau, a Assembleia do Povo Unido diz que os resultados constituem uma lição para o partido e um sinal de que é preciso trabalhar mais. O movimento da sociedade civil considerou positivo os trabalhos que foram desenvolvidos durante o processo das eleições legislativas. Não obstante, chamou a atenção sobre a necessidade da revisão da lei eleitoral para permitir o acompanhamento das organizações nacionais. A nossa lei até neste momento não nos dá direito a fazer uma observação nacional e eleitoral, mas que está em forja. Espero que na próxima legislatura, décima primeira legislatura, vai ser o aspecto a ser agendado, discutido, para que a sociedade civil indignante e as personalidades do país possam participar na observação eleitoral nacional. Para o presidente da sociedade civil, a questão de votos nulos e em brancos que foram registrados no processo da votação é um aspecto que deve ser trabalhado com urgência na base da responsabilidade partilhada. Queremos associar os partidos políticos e os parceiros técnicos financeiros e o governo que virá depois ajudar a tantos próximos ciclos eleitorais presidenciais que vêm que estejamos à altura de ajudar, fazer aprender como votar através da animação cívica eleitoral. Com a maioria absoluta da plataforma Paiter Arancá, a sociedade civil espera que o país venha a ter uma governação estável e uma legislatura proativa que vai contribuir na promoção do desenvolvimento da Guiné-Bissau. O povo decidiu agora garantir a estabilidade governativa, deu maioria absoluta e isso demonstra que o próximo parlamento terá condições de funcionamento. Portanto, tendo maioria absoluta é porque a governação tem que ser estável. Nos últimos anos, as organizações da sociedade civil têm realizado várias ações com a finalidade de influenciar a existência da transparência e a liberdade das eleições. A paixão pela fotografia levou Rita Gaspar a participar numa missão de voluntariado na Guiné-Bissau. Agora, de regresso a Portugal, mostra as fotografias ao público para ajudar as crianças guineenses com quem se cruzou. Abraçar a Guiné-Bissau é o nome da missão humanitária em que Rita Gaspar participou durante 14 dias de abril. Com as fotografias que captou, Rita transformou a experiência numa exposição solidária. Toda a gente no mundo devia fazer um intercâmbio de missões para que possam se sentir na pele que, de facto, há muita gente a viver mal no mundo e que nós, se calhar, podemos todos contribuir um bocadinho para que seja um mundo melhor. Representado está o bairro de São Paulo, em Bissau, que conquistou um lugar especial no coração da voluntária. Identifiquei-me um pouco mais com estes meninos que andavam sempre atrás de mim e que eu tirei muitas fotografias. Portanto, no fundo, é como um apadrinhar desta escola, destes meninos. A missão faz parte de um projeto que já conta com 12 edições. Abraçar o Mundo foi criado em 2006 pelo pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, António Rodrigues. Eu sei que os jovens poderiam e devem conhecer uma outra realidade na vida. Porque, no fundo, Portugal pode ser rico ou pobre, temos tudo ao nosso alcance, mas levar os jovens para uma experiência diferente. E foi aí que nasce a ideia. Para o pastor, a iniciativa de Rita é uma prova do amor que cada voluntário leva, mas que também traz das missões de voluntariado. Eles aceitam essas iniciativas das quais são sempre muito reconhecidas e muito importantes na divulgação do projeto, mas, acima de tudo, também no amor com que elas ficaram, no caso da Rita, ficou a esse mesmo projeto. E, portanto, espero que as pessoas possam vir. Com os sorrisos e os olhares das crianças, Rita espera motivar as pessoas a ajudar e a tornar o mundo num lugar melhor. Damos de nós para toda esta gente que nós sabemos que precisa desta nossa missão e que, de facto, fica marcado na nossa mente e que nós poderemos, efetivamente, passar um bocadinho este testemunho. A exposição vai estar na fábrica do Braço de Prata, em Lisboa, até dia 13 de junho. Os fundos angariados vão chegar ao destino através de uma parceira do projeto, a Adra Portugal. Uma boa sugestão para quem estiver na Grande Lisboa a fechar este Repórter África. tenha um excelente fim de semana.